5 mil reais, 5 mil, esse é o preço que um pistoleiro recebeu para matar um homem em castelo do Piauí. Ele trocou tiros com a polícia, mas foi preso. Quem tem detalhes desse caso é o Tiago Melo, o repórter em ação ao vivo. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Amadeu, e a todos que nos assistem. Pois é, a polícia civil no município de Castelo conseguiu evitar mais um crime bárbaro lá na cidade. Esse rapaz que a gente vai ver nas imagens agora, ele é um cearense do município de Crateus. O nome dele é Antônio Ivan Soares de Souza, de 46 anos, e esse é o momento em que ele foi dominado pelos policiais. Dois bravos policiais, o delegado Laércio Evangelista e um outro policial civil, conseguiram distraí-lo e tomaram a arma e dominaram esse rapaz que na delegacia relatou à polícia que estava no município de Castelo para cometer um crime. Ele teria recebido a importância de 5 mil reais para matar uma pessoa envolvida em um acidente automobilístico lá na cidade de Castelo, acidente esse que tirou a vida de uma outra pessoa. Para dar mais detalhes sobre esse fato, eu converso com o delegado Willem Moraes, gerente de policiamento do interior da polícia civil. O delegado seria um crime de pistolagem. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de salientar aqui a participação importantíssima da população. Foi ela que comunicou ao delegado Laércio e também ao policial que se encontrou na delegacia, que existia um homem armado na cidade, que estava com essa arma visível. Foi aí então que o delegado, juntamente com o policial, de elegenciar e no final conseguir dominar com auxílio também da população essa pessoa. Na delegacia ele relatou que tinha sido contratado para matar uma terceira pessoa. Esses fatos estão sendo averiguados porque é apenas o relato dessa pessoa que foi presa para saber se esse fato, de fato, condiz com a realidade. Ele é cearense e teria chegado no município ontem, delegado? Exatamente. Segundo o relato dele, ele estaria ali para fazer um trabalho. Um trabalho de pistolagem, estaria ali para ser, foi contratado para matar uma pessoa e foi realizar o trabalho. Só que ele se encontrava embriagado na hora que foi preso. A gente estava averiguando se esse fato que ele está relatando é verdadeiro, se houve esse acidente, se existia de fato uma vítima, uma suposta vítima. O delegado do Laércio hoje se encontra na cidade. Aliás, a partir de hoje, em razão de um evento festivo que vai ocorrer na cidade, nós temos lá quatro equipes da Polícia Civil, com quatro delegados, quatro escrivãs e com todo um corpo de policiais civis fazendo um reforço naquela região, fora a Polícia Militar que também está fazendo esse reforço. O delegado está checando se de fato procede essa história. Eu gostaria que o senhor explicasse. Pelo que ele relatou, ele estaria lá para eliminar uma pessoa que atropelou e matou uma mulher. Nós estamos levando em coordenação o relato dele, né? Então, temos que saber que os fatos que ele relatou, se de fato existiram. E a partir desse momento, se existirem, então aquele depoimento, aquele interrogatório que ele prestou na delegacia, ganha uma força maior. Então, vamos analisar, vamos verificar se de fato há um crime de pistolagem, se houve uma contratação de uma pessoa para matar uma terceira. E se houve isso, nós vamos ter que colher prova para fazer o procedimento legal. Delegado Willam, esse tipo de crime é comum ali naquela região, contratação de pistoleiro? Nós temos uma região ali de fronteira com o estado do Piauí. É, em evidência aí a cidade de fronteira, né? Aquelas cidades que fazem fronteira com o estado do Ceará e com o estado de Pernambuco, no qual já é historicamente comprovado que nessa região existe um índice de pistolagem muito grande, né? E ali, Castelo, fica próximo já às cidades do Ceará também, né? Então, a possibilidade, sim, que haja esse crime de pistolagem, mas a polícia, ela tem que trabalhar com prova, vamos averiguar, saber se de fato o que ele disse é verdadeiro ou não. Por enquanto, porte ilegal de arma? Por enquanto, disparo em via pública, porte ilegal de arma, todos esses que ele vai responder. E, dependendo da circunstância, eu não falei ainda com o delegado, Laércio, né, se atirou em direção aos policiais, tentativa de homicídio. Muito obrigado, então, delegado Willam Moraes, pelas informações. Essa informação do delegado, ele se remete ao fato de que, antes do suspeito ser dominado, Amadeu, ele teria avistado a guarnição, não respondeu a voz de se render e terminou ainda trocando tiros com a polícia.